Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Antes de mais nada, eu sei que vocês vão tão enjoada, se inscreve no canal da Cleo, deixa aí o curtir, tá? Tá ajudando o canal da Cleo a crescer. Gente, nesse vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês, na verdade, é uma dica que uma das inscritas me deu, a Gil Sabatini. Ela pediu aí nos comentários pra mim deixar qual a minha altura e a minha meta de peso, até onde eu quero emagrecer, entendeu? Então, eu vou tá dizendo aqui pra vocês e logo depois do vídeo vai ter exercícios, que esse vídeo de hoje, na verdade, vai ser só exercício, tá? Como lá na maioria dos votos lá no YouTube, na pesquisa lá que eu fiz, tá ganhando pra me fazer reeducação alimentar com os vídeos de exercício no meio, entendeu? Então, esse hoje, como a minha reeducação alimentar vai começar amanhã, então hoje pra mim não ficar parada, eu vou fazer alguns exercícios, tá? Aí como eu tava dizendo, gente, eu tenho, meu nome é Cleo Deni, aí todo mundo aqui me conhece como Cleo, tenho 28 anos, vou fazer, na verdade, 28 anos no mês de agosto, vou fazer não, vou fazer 29. Vou fazer 29, 28 eu já tenho, gente, eu tô querendo ficar mais nova, né, é claro. Eu tenho 1,70 de altura, meu peso agora tava 89, agora tá 86, e minha meta, gente, é chegar até 1,70. Se eu chegar em 70 quilos, pra mim tá muito bom. Eu não quero emagrecer muito não, eu só quero mais acabar com isso aqui, ó. Não sei se vai dar que pegar aí, ó, ó, isso aqui, aqui embaixo, ó, que eu acho que, ó, depois que eu tive meus filhos, eu emagreci também, eu engordei uma época, eu emagreci, ficou a barriga bem mole aqui. E depois, mais na frente, depois que eu conseguir isso, eu quero fazer um exercício pra, igual, quero pegar firme nos exercícios, quero pegar pra diminuir isso aqui, fazer uns exercícios pros braços, eu tenho um braço muito grande, muito grande, eu não gosto. E, tem aqui também, gente, sobrando as carlinhinhas, caindo aqui pra fora, e uns exercícios pra ver se dá uma aumentada aqui no bumbum, tá bom? Então, é isso, gente, o meu peso agora tá 66, que eu mostrei no último vídeo pra vocês. Na verdade, hoje ele já tá, eu pesei hoje de novo, pra ver se eu engordei alguma coisa ontem, porque eu comi alguma coisa ontem, né? Hoje eu pesei, na verdade, eu emagreci 200 gramas, eu tava com 66, ou 66, quem me dera, 86 e 700 lá no vídeo. Eu postei pra vocês ontem, e hoje eu pesei, eu tô com 86 e 500 gramas. 500 gramas, então, na verdade, eu perdi, é, 200 gramas, né? Então, a minha altura é 1,70, e eu quero chegar até os 70 quilos. Entendeu? Então, é isso, gente, quem quiser deixar a dica aí pra mim tá fazendo, é, pode deixar aí nos comentários que eu tô aceitando, tá bom? Então, é isso, obrigada, Gil, pela dica, tá, meu anjo? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Me wide away Call me out, out of the grave Dreams that keep me wide awake Call me out, call me out, out of the grave Dreams that keep me awake Call me out, to feel alive Daylight is laid to rain Beneath all the rubble And all that runs through my flesh Is a spirit of trouble Under the sky I'm desperate to feel more alive Alive Dreams that keep me wide awake Call me out, out of the grave That's not a thing But you are suffering You're dying I'm willing to go away You're dying I'm sorry You're not dying A CIDADE NO BRASIL 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 Então, como vocês viram aí no vídeo, tem uma parte aí do vídeo que eu errei. Vou respirar. Eu errei lá. Aí eu queria pedir desculpa, mas como vocês sabem, eu tô começando agora também, né, gente? Eu não sou, igual eu falei naquele vídeo, eu não sou nenhuma nutricionista e também não sou nenhuma personal. Pra mim... Pra mim saber as coisas, tá? Mas eu tô aqui pra aprender. Pra aprender. Então, eu assisto alguns vídeos. Tá ali, ó. Não sei se devem pra vocês verem. Minha agendinha. Eu assisto os vídeos, igual os nomes desse exercício aí. Na verdade, eu não sei nenhum. Porque apareceu tudo em inglês pra mim e a pessoa não sabe nada de inglês, tá bom? Aí eu assisto, gente, no meu celular. Faço mais ou menos um nome ali pra mim aprender ali depois. Pra mim tá aqui fazendo, tá? Então, como eu tô falando, eu tô aqui pra aprender, gente. Não sei de nada. Eu não vou mentir pra vocês. Eu não vou chegar aqui e falar, ai, gente, sei de tudo. Mentira, não sei. Então, eu tô aqui pra aprender, tá bom? Desculpa algum erro. Se tiver alguma coisa aí também que vocês viram que eu fiz errado, pode falar. Eu não ligo, tá? Então, é isso, gente. Beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Deixa eu tomar água. Fui.